E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui novamente no Minecraft sobrevivendo com o Lipão beleza e pessoal o seguinte hoje eu tô pensando em fazer aqui um episódio um pouquinho mais diferente aqui porque é o seguinte pessoal hoje eu vou tá aqui ó arrumando o pátio beleza do meu prédio pessoal vocês podem ver que depois que eu concluí né entre aspas aqui o meu apartamento tipo o pátio dele ficou muito bagunçado né pessoal ficou muito muito doido e seguinte pessoal eu ainda não sei o que vocês falaram no último vídeo que eu fiz de Minecraft lá fazendo as escadas que eu pedi pra vocês me derem bastante dicas porque eu tô gravando esse vídeo aqui um dia depois que eu gravei aquele vídeo então eu ainda não postei o aqui fazendo as escadas Olha só que eu fiz aqui as escadas bem boladas né show de bola então pessoal é sinal que esse episódio aqui de hoje tá saindo bem bem praticamente junto com aquele outro episódio beleza então a galerinha que curte aí ó é nóis beleza e pessoal vamos lá então arrumar o pátio ó eu tô com ideia de colocar árvores aqui na frente olha só o que eu fiz lá no fundo deixa eu chegar lá mil Chegar aqui a mil a mil a mil a mil agora eu tô animadão pessoal já consegui terminar o prédio então já fica mais mais já fico mais animado aqui ó ó aqui eu fiz uma limpa pessoal tá ligado aqui tinha muito desses matos aqui ó quando eu falo é muito é muito velho tipo bastante Então eu acabei limpando essa região e eu acabei limpando essa região e aqui que eu vou arrumar pessoal vou fazer um chão tá ligado melhor do que essa grama colocar árvores aqui do lado sabe aqui eu tô pensando em colocar arbusto ah pessoal e eu fiz isso daqui ó ó tá ligado acabei fazendo isso daqui que é um bagulhinho muito louco que eu achei olha só é tipo uma cerca né de de ferro mesmo pessoal só que eu não sei se eu vou utilizar isso acho que não aqui eu não vou colocar pessoal aqui eu vou colocar arbusto que inclusive eu já vou fazer uma tesoura pra pegar né nas árvores e tudo mais e então vou tirar essa cerca de ferro aqui ó porque eu vou precisar fazer muito né mas essas dessas cercas aqui vamos só quebrar aqui pessoal bem rapidão eu coloquei sempre pra ver como que ia ficar mais ou menos ok e ok show de bola bom galera eu preciso fazer uma corte e por gente E essa corte e essa corte eu vou deixar ela aqui porque eu vou trabalhar nessa região né ok já faço uma tesoura aqui e deixa eu ver se pra pegar tem uma árvore aqui perto eita miserável tem uma aqui ó eu não sei se pra pegar é só fazer isso aqui mesmo Ah moleque doido acertei mano vai zoando show de bola é isso que eu preciso mano ó opa aí sim maluco isso daqui dá um enfeite bacana pessoal pra gente fazer uma decomeração aqui no nosso mundo tipo eu acho muito bacana mesmo Isso tu campeão eu já pego esses esquemas aqui de leves nossa já peguei 50 bom só pegar um pouco mais aqui ó vou fazer um pack pessoal né vai lá ó um packzinho de leves não faz mal pra ninguém é muito simples pra gente pegar ó tô me sentindo um jardineiro aqui pessoal ok já fiz um pack e será que fica bonito é pessoal fica show de bola colocar bem aqui rente ó Eu acho que dá pra gente fazer uma decomeração bem bacana aqui no pátio pessoal eu acho que dá pra gente fazer uma decomeração bem bacana aqui no pátio pessoal hoje eu vou estar decorando só o pátio pessoal vou usar uma decomeração aqui fazendo de cabeça mesmo ok ó aqui também se eu colocar duplo deixa eu dar uma olhada hum não pessoal eu vou fazer uma fila mesmo vai ser na diagonal ó aqui aqui deixa eu ver se eu coloco aqui também É aqui dá pra colocar também pessoal fica fica show de bola eu acho coloco aqui nas laterais eu vi isso daqui me lembro que eu vi uma vez isso aqui já faz muito tempo tipo uma pegada assim de arbuço nessas isso aqui é folha de carvalho tipo em roda que eu achei que ficou muito show né é pessoal isso aqui eu achei bem bacana mesmo Eu tô pensando em cercar todo o prédio pessoal com isso saca eu cerco completamente ele eu acho que eita eu acho que fica no visual bem bacana aqui falta tirar esses matos ainda ó que eu não acabei tirando isso daqui ainda que tá me roubando em tempo ainda Vamos aqui show de bola bom pessoal vamos pegar mais aqui dessas folhas pra gente conseguir completar isso daquilo que é boa rapaz muito show de bola Ah pessoal e se vocês tiverem alguma sugestão pra me dar aí de mais coisas pra eu fazer no meu mundo vão me dando aí beleza porque agora eu tô tentando fazer meu paraíso aqui no minecraft Fazer um paraíso boladão 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 Nossa pessoal já fiz um nossa velho eu vou fazer dois dois peques praticamente aqui É muito fácil pegar isso na boa Vou pegar a tesoura aqui e vem que vem olha depois só ir coletando de leves Tu vai coletando isso e GG Aqui eu acho que já peguei bastante pessoal o suficiente mesmo ó Tem bastante aqui Nossa pessoal chega chega mano isso aqui eu vou jogar fora depois Fiz muito mano fez quase três peques aqui Tem que ser só com folhas de carvalho mesmo ó Capaz de ser pouco isso aqui ainda Vai saber as ideias né mano vai saber as ideias Aqui também falta tirar esses matos ó Aqui eu vou fazer uma região bem limpa mesmo pessoal Vocês vão ver que no final Isso aqui vai valer a pena pessoal Tipo eu acho bacana fazer um episódio só pra gente meio que arrumar né nosso mundo aqui O exterior né pessoal porque o interior de cada prédio Isso aqui depois eu vou tá arrumando E vou precisar saber das dicas de vocês né Bom isso aqui eita porra aqui falta arrumar também velho Ali falta arrumar aquilo ali também Também Beleza pessoal vamos lá Fico completando aqui Ó show de bola pessoal Agora já ficou mais chique 10 aqui ó Olha isso Muito show de bola Bom galera eu vou precisar fazer uma fornalha Na verdade eu vou fazer 3 fornalhas aqui E eu vou tá colocando elas aqui por enquanto Depois eu tiro elas daqui É pra gente tá assando um pouco de pedra Beleza Porque eu vou fazer uma decoração com pedra refinada Então Eu vou precisar ir lá pro meu mundo Pra pegar bastante carvão pessoal Pra Eu vou precisar assar muitas pedras velho Bastante mesmo De pedras aqui hoje Hum nice Vamos pegar mais pedras aqui E vamos lá pegar bastante carvão pessoal Além de Tá pegando carvão Pra fazer as pedras Eu vou precisar pegar pra fazer tochas Né Tochas de leves De leves De leves Eu acredito que eu tenho bastante carvão aqui Deixa eu dar uma olhada aqui De leves Aqui não tem Uuuu Motherfucker Aqui tem carvão mano Show de bola Comida já tenho o suficiente Opa vidro nice Isso aqui é legal Vidro mais carvão aqui Aqui não tem nada Aqui também não tem nada pessoal Ó já tá anoitecendo Então é sinal que eu vou precisar voltar Lá pra nossa casa mais tarde Né Pra gente tá dormindo Lá pro nosso moinho Que eu tô dormindo lá Por enquanto Hum Ok Dá uma olhada aqui Ok 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 Show de bola pessoal Vamos voltar pra lá então Aí eu já coloco naquelas fornalhas Já estanco um monte de pedra lá Pra gente tá fazendo a decoração E quem sabe depois Ah Agora que tá ficando noite pessoal Chegou o momento certo Pra eu conseguir colocar tochas Pra eu saber bem certinho a região Onde que eu preciso pôr Eu preciso fazer tochas E colocar no prédio em si Eita Faz stick E faz tochas Ó Faz tochas aqui Moleque Ó Show de bola Pessoal Aqui depois eu vou precisar Tampar isso daqui também Não dá pra colocar no Não dá pra colocar tochas no Em cima daquelas Folhas Então eu tenho que deixar em cima Ó Isso aqui pessoal Vai ficar sensacional Depois mais tarde Nossa velho Falta tampar isso dali Depois eu vou dar um corte Aí eu Coloco ali com Com coisas Essas tochas aqui Eu tenho que deixar em linha reta Depois Vai na picareta mesmo doido Ah moleque Vamos tá colocando tocha aqui Pra deixar bem iluminado Pode ver que aqui Onde que tá iluminado Não nasce mob Aqui na porta Pessoal Que eu preciso colocar Ó Aí sim rapaz Bastante Tochas ali Então pessoal Vamos refinar um pouco de pedra aqui Pra eu conseguir fazer Um esquema bem bacana Ó Coloco aqui Aqui Calma lá Calma lá Aqui que eu vou pegar um pouco Ó Pega um pouco Pega um pouco de pedra Vou fazer mais fornalhas Pessoal Eu vou fazer um Bagulho doidão Pra gente colocar Ops Pra gente colocar isso Beleza Vou pegar um pouco mais aqui Aqui já tem Aqui eu posso pegar a metade Ó E a metade Eu separo pessoal Por É Por essas regiões aqui mesmo Em cada Coloco um pouco de Um pouco de pedra Em cada Fornalha dessa E acaba indo mais rápido Né Pra gente fazer tudo Ó Maluco Tudo em funcionamento Pessoal Então galera Eu vou dar um pequeno corte aqui Pra arrumar aquilo ali E esperar que as pedras Ficarem prontas Beleza Então Let's go Bom pessoal Voltei aqui Já tá quase amanhecendo Já E galera Eu consegui consertar Aqui aqueles problemas E aqui vocês podem ver Que eu já Acabei cavando Porque ali que eu vou fazer A mudança Deixa eu só matar Esse zumbizinho aqui ó Ih Que cruzão Morre aí zumbizinho Show de bola E pessoal Olha só aqui ó O que eu acabei fazendo Aqui vocês lembram Que tinha um Né Bem Desvastado mesmo Por causa do Do creeper Que explodiu E aqui também ó Já consegui reformar E aqui nessa Parte pessoal Eu vou fazer o mesmo esquema Aqui eu vou quebrar ó Vão ser É Vão ser quatro Eu acho que tá do outro lado né Isso aí mesmo ó Eu não sei se eu vou fazer com Eu não sei se eu vou fazer Tipo um cercado Pessoal Com Com aquelas folhas Ou Se eu faço um cercado Com essa cerca de Ferro né Que eu tinha ali antes Ainda não sei muito bem Beleza Estamos aqui Fazendo um esquema Bolado Show de bola Aí frente Do prédio Pessoal É ali do outro lado Beleza Aqui não é a frente Do É Prédio Aqui é a parte de trás Dele Mas eu vou querer fazer O mesmo esquema Nas duas partes Ok Então pessoal Eu vou voltar pra lá Eu acho que tá mais monstro Eu gostei bastante pessoal Esses arbustos aqui ó Em volta Show de bola né Então pessoal Vamos chegar aqui E fazer o que eu queria né Velho Que é o seguinte Colocar pedras refinadas aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Se eu não consigo fazer Alguma outra coisa Com essas pedras aqui Bloco de pedra Ah moleque Calma lá Calma lá pessoal Eu vou começar a descartar Isso aqui Deixa eu ver Como que fica Na boa pessoal Vamos fazer com isso daqui Aí eu vou tá tirando isso Essas pedras refinadas aqui Eu vou fazer o bloco mesmo Que fica mais bonito né Eu tiro isso daqui E faço com aquele bloco ali mesmo Se bem que Velho Meu baú tá muito Muito Muitos itens Eu vou precisar fazer aqui Um baúzinho pequeno Pra eu guardar os itens Tem muita coisa aqui mesmo Isso 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 aqui dá pra descartar tudo Tá ligado Tá ligado Isso aqui também Ok pessoal Vamos fazer então aqui Essas Blocos de pedra Isso Blocos de pedra Dá pra gente fazer bastante Se faz com Pedras lisas né Aí sim Pedra normal Eu acho que ocupa Aí sim pessoal Então aqui ó Vamos tá colocando Blocos de pedra Bem aqui Nas duas colunas do meio Vai ficar Muito chique 10 pessoal Vamos ver como que vai ficar Então do lado Eu tô pensando em colocar Pedra lisa mesmo Vamos ver como que vai ficar Pessoal Aqui do lado ó Hum Beleza Por que que não muda Muita coisa não hein Praticamente nada Se eu colocar pedra normal Assim Pedra normal Fica um pouco mais Diferente mesmo Mas ok pessoal É Pra não dizer que eu vou Colocar pedra normal Aqui do lado Eu vou colocar pedra lisa Eu acho Ou deixa esse bloco De pedra mesmo Vai saber Essa ideia Tá colocando pedra lisa Pessoal Beleza Aqui do lado Aqui eu vou colocar Algumas cercas Beleza Aquela cerquinha de leve Que eu falei pra vocês antes Nossa Eu gosto disso daqui Velho Depois que Você começa a fazer Aqui Uma Uma decoração E tal Fica Fica melhor né Já pensou Todo piso assim pessoal Nossa Vai ficar muito chique Todo piso assim ó Nossa Eu ia gostar bastante Pessoal Vou completar aqui também ó Hum Que acabou faltando né Isto É aqui desse lado E aqui Vou abrir Na picareta mesmo Né doido Aí sim ó Coloco aqui Tum tum E mais aqui um pouco ó Show de bola pessoal Aqui já ficou Só no luxo Então vamos vir aqui E ver se eu consigo Colocar essas Essas cercas aqui Pessoal Pra ver se fica bonito né Essas cercas tipo Em volta assim ó Opa Aqui também Falta eu completar ó Aqui o esquema Colocar pedrinha lisa ó Show de bola Vamos ver como que fica Isso pessoal Aqui tipo em volta ó Se fica bonito É pessoal Fica Eu acho que vale a pena Colocar isso daqui hein Vai ficar um negócio Tipo uma passarela Tá ligado Eu acho que fica Show de bola Então eu tenho que fazer Mais disso Vou chegar aqui na Quartet Table E fazer mais essas cercas Nossa Vai muito velho Muito muito ferro Pra gente fazer isso Não sei se eu vou ter O suficiente Pra completar tudo Ah vai sim maluco Miserável Vai zoando Beleza 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 E aí sim pessoal Já completei Completamente aqui Ó Fica show de bola Mano Decoração aqui né Like a balls mesmo Aqui eu tiro isso Isso daqui também Aqui depois eu vou tirar Essa pequena montanha Aqui pessoal Pra ficar mais de boas E aqui pessoal Chegou o momento A gente tá colocando Uma árvore Beleza Antes eu vou fazer Aquele negócio De farelo de osso Pra Nascer mais rápido né Deixa eu ver Onde que faz Aqui né Isso farelo de osso Só que eu preciso de osso É óbvio né Osso Árvore tá aqui E é isso daí pessoal Fazendo um negócio Bem bacana Que vocês vão curtir Fazer aqui O farelinho de osso Tá aqui Loco Show de bola 12 Chego aqui Coloco E depois Eu vou reproduzir O mesmo esquema Que eu tô fazendo Aqui Lá do outro lado Vamos posicionar Uma árvore Bem aqui ó Nice Esse aqui ficou bacana Eu venho aqui Ah miserável Olha só que bacana Pessoal Então vamos plantar Outra árvore Deixa eu ver Aqui do outro lado Pessoal Vamos aqui ó Eu planto outra árvore Bem aqui ó Venho aqui Aí maluco doido E aqui embaixo Pessoal Deixa eu fazer uma Eu preciso fazer Mais uma pá Porque eu tô sem Aquela pá de leves E ali embaixo Eu vou fazer O mesmo esquema Que eu fiz Ali naquela Passarela Aqui eu não vou Tá colocando Aqui eu não vou Tá colocando Tipo Terra assim Comum Pessoal Aqui eu vou fazer Um negócio de pedra Mesmo Arrumar o pátio Hoje pessoal Do nosso Condomínio Aqui digamos Mais zoando Calma que aqui Não ficou Bem alinhado Não Aí sim Maluco Show de bola Então em volta Aqui eu vou colocar Pedras Eita Aqui já ferrei Com uma Bom que você ganha O bloco de pedra De novo né Beleza Campeão Hum Deixa eu ver Se eu coloco Mais um pouco Aqui Tô com a ideia De fazer um negócio Meio que misto Assim Saca O negócio meio que Não precisa ter tão alinhado Aí aqui em volta Eu completo Com pedra lisa Mesmo Tipo um negócio mais Torto mesmo Saca Hum Show de bola Pessoal Eu completo Pá E agora Aqui eu coloco Mais uma Ó Fica um negócio Mais ou menos assim Eu acho Aí deixa eu ver Se tem um pouco De terra aqui Não sei se Se deixar alinhado Fica mais bonito Do que se deixar Um pouco Meio desalinhado Assim ó As pedras Eu acho Que tem que ser Alinhado né Pessoal Vamos deixar mais Alinhado isso Aqui na verdade Só preciso Colocar aqui Bloco Hum Aqui também E aqui também Ó Eu tô com Tô com pedra lisa Tenho assim ó Vou tá usando Essas pedras aqui Normais mesmo Aqui Pra não gastar As outras Hum Ok E aqui Pessoal Eu quebro né Essas pedras aqui E coloco Terra Olha só Show de bola Agora aqui Eu coloco Umas tochas Ó Vai ficar Show de bola Maluco Agora eu posso Tirar essas daqui Do lado ó Olha que doido Bem bacana Fica tipo Um mini Bosque assim Né velho Digamos Vamos fazer o mesmo esquema Aqui então Pessoal Aqui eu vou contar Mais certo Mesmo Aqui o que complica É que tem essas pedras Aqui em volta O que eu vou precisar Tá tirando Nessas pedras aqui Pra eu conseguir Fazer isso daqui Bem de boas Ops Aqui E vamos quebrar Isso daqui Pessoal Aí é só Colocar aqui Vai ser bem mais rápido Do que antes Ali Pra gente Completar tudo Aqui vai ser pedra Normal mesmo Eu acho Que fica Melhor porque Eu não quero gastar Aquelas minhas Outras pedras Ali Aqueles blocos Tipo Quadriculado Coisa e tal Aqui eu vou estar Colocando Porque faltou Aí sim Pessoal Show de bola Show de bola Pedra aqui E aqui também Olha que louco Tipo Tipo tinha que ser Centralizado Né pessoal Eu sei Só que Vou deixar Sem ser centralizado Mesmo Depois quem sabe Acabe mudando Isso Ainda não Não sei muito bem Como que vai Funcionar Aqui Tiro isso Essas tochas Aqui pessoal Que não tá me Não tá me Agradando muito Essas tochas Aqui Precisam ser Mais centralizadas Não 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 Creeperzinho Pelo amor de Deus Morre mano Mais um tapa Ele morre Boa Lipão Morrer pra Creeper Nunca mais Quebrar essas tochas Aqui Vamos 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 alinhar Isso pessoal Vamos deixar bem Alinhado Porque Dessa forma aqui Não tá uma forma Certa não Será que eu consigo Deixar aqui em cima Não consigo Deixar aqui em cima Igual deixava em cerca Não dá Então vamos deixar aqui Deixa um pouco Ali do lado Agora eu coloco Um pouco desse lado Aqui também Fica bem Alinhadinho Com o outro lado Show de bola Aqui eu vou fazer O mesmo esquema Tirar todas essas tochas Aqui pessoal E show de bola E maluco doido Um banquinho De leves Eu uso Tipo um degrau Como se fosse uma Uma escada Como se fosse um banco Mesmo né Nossa velho Show de bola Bom galera Vamos colocar aqui Dois bancos Aqui Aí sim Show de bola Como se fosse um banquinho Mesmo E eu tô pensando Pessoal O que que eu posso Colocar mais aqui Nossa velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu precisava de uma espada Agora velho Precisava de uma espada Nossa velho Nossa Aquele zumbi ali Tá porrada velho Vai ser foda Matar ele com a Picaria Com o machado né Ah moleque doido Vai zoando E Ok Eu tô sem flores Pessoal Só falta flores Pra eu fazer um negócio Diferente ali né E tals em volta Show de bola pessoal Aqui eu acho que Eu não preciso Colocar nada de mato Deixa eu ver Eu acho que não vou Tá colocando mato nenhum Pessoal Desse lado aqui A não ser que eu coloque Em volta um pouco Vai saber Vai que fica bonito Né velho Colocar um pouco De mato aqui em volta Ó Às vezes fica bom né velho Colocar um matinho Em volta ó Bem de leves Ó meio que Triangular assim Aí fica show de bola Bom pessoal Tá ficando assim Um ambiente Aqui do meu prédio E eu vou dar um corte aqui E ver o que eu consigo Modificar ainda Bom pessoal Voltei aqui E pra finalizar Vamos colocar essas Essas boiolagens Aqui ó De leves ó Essas flores né Pra dar uma Enfeitada aqui no bagulho Show de bola Papum Pegar essas outras flores Aqui ó Margarida Que louco né velho Bacana Hoje então pessoal Foi episódio aqui Mais rando mesmo Quando eu falei pra vocês Espero que vocês gostem É eu não Eu não manjo muito Nesse negócio de Arrumar e tal Assim nosso mundo A partir de decoração Mas O que Foi isso aqui Que veio na minha cabeça No momento ó Isso que veio na minha cabeça E eu resolvi fazer né Colocar árvores ali Uns bancos ó Essa passarela aqui Que ficou bem bacana ó Com dois tons De pedras diferentes Eu acho que ficou Show de bola pessoal Isso daí tá ligado E me falei pessoal Qualquer coisa Vocês me mandem Alguma outra foto No twitter aí Que quem sabe Posso acrescentar Mais coisa aqui ainda né Hoje então Como foi um vídeo Bem Depois daquele Que eu postei né Então Eu queria trazer Mais uma Questão de decoração E tal pra vocês né E achei que ficou Bem 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 bacana Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se tem Uma pedra aqui Não tem uma pedra velho Queria subir pra mostrar Pra vocês aqui Como que ficou Mas a gente sobe De madeira mesmo Doido Vamos subir aqui Pra ter uma visão né Eita Esse é o tal do mula Mano Esse é o tal do mula Esse é o tal do mulão Vamos lá pessoal Olha isso Como que ficou A decoração Então aqui No nosso prédio né Pessoal Então se vocês gostaram Do vídeo Deixa aquele like Aquele favorito Beleza E não se esqueçam aí De me dar dicas E sugestões Beleza Galera Abraço do Lipão Então até o próximo vídeo E fui E aí E aí